Gente do céu, cheguei mais cedo, eu estava conversando com o nosso diretor de jornalismo hoje, eu perguntando e ele sem saber responder, né? E ele também me perguntava e eu não sabia responder. 116, 381, 259, 418, qualquer número que você falar, fala o número de rodovia aí. 256, perigosa. Qualquer rodovia que você falar. Gente, eu estou impressionado, terminou o Maio Amarelo, mas as ocorrências de trânsito estão aqui sendo empilhadas no nosso noticiário. Por exemplo, um motorista de 55 anos morreu depois de perder o controle de uma carreta na BR-116 em Santa Rita de Minas. Aí a BR-116 em foco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta saiu de uma fábrica na cidade de Ubar. Ubar é a região moveleira, né? De Minas Gerais, né? Muitas empresas e indústrias de móveis, né? E seguia para Caratinga. E o Miguel Brás tem informação. É, Miguel, a gente vê ali a condição do tempo, parece que ela cerra a ação, mas eu não sei dizer se o motivo é esse. Você que está por dentro da sua ocorrência e vai abrir para a gente um noticiário aqui, falando desse acidente com a carreta em Santa Rita de Minas. Bom dia para você, Miguel. Excelente semana para a gente. Oi, Nico. Bom dia para você, bom dia a todos. Uma excelente semana para você e para todos que nos acompanham. Pois bem, já respondendo a sua pergunta, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi em uma curva no trecho da BR-116. O motorista teria perdido o controle da direção. Com isso, a carreta tombou na rodovia e ainda arrastou por alguns metros. A vítima foi identificada como Marcos José Cordeiro de Oliveira, de 55 anos. Equipes da Eco Rio Minas, Corpo de Bombeiros, SAMU, BRF, compareceram ao local, mas já não tinha mais nada o que fazer. Isso porque o motorista morreu preso às ferragens do veículo. Ele foi removido após os bombeiros utilizarem os equipamentos adequados e, em seguida, encaminhado para o Instituto Médico Legal, na cidade de Caratinga. Toda a área foi preservada para os trabalhos das equipes, os trabalhos da Polícia Civil, os trabalhos periciais. E é claro que agora as investigações vão começar, vão ser detalhadas e vão apontar o que realmente aconteceu, quais foram as circunstâncias que causaram este acidente na cidade de Santa Rita de Minas, bem perto de Caratinga. Como já foi adiantado também, o motorista saiu de Ubar e ia entregar os móveis na cidade de Caratinga. Vale ressaltar também que este trecho, onde aconteceu o acidente, é um trecho de curva, ali perto de Santa Rita de Minas. Este local, infelizmente, é marcado por vários acidentes. Vários acidentes são registrados nesta região. Portanto, a gente viu aí nas imagens também como que a carreta ficou, os estragos. E lógico, a PRF também assegurou o local ali para que não ocorresse, para que a população não saqueasse a carga. A informação também é de que o Marcos José é natural da cidade de Santana do Campestre, naquela região de Poços de Caldas. Portanto, logicamente, a empresa concessionária foi notificada sobre o acidente e todos os procedimentos foram tomados. E este acidente foi no sábado, no trecho da BR-116. Nico. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel.